Na quarta-feira de cinzas tem início a quaresma para os cristãos católicos, tempo de preparação para a celebração da Páscoa, período marcado por jejum, oração e caridade. Para falar sobre o tema recebemos aqui no estúdio o diácono Jaime Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu espero aqui poder contribuir com essa conversa, esse bate-papo sobre a quaresma e a campanha da fraternidade. Na quaresma o cristão é convidado a se preparar durante os 40 dias para a Semana Santa que começa com o Domingo de Ramos, é isso? A quaresma de fato começa com a quarta-feira de cinzas e se estende um pouquinho antes, se desdobra durante 40 dias, 44 dias e conclui com um pouquinho antes da celebração da quinta-feira da Paixão. Ocasião em que os católicos, eles são convidados a um tempo maior, mais profundo de oração, na perspectiva da conversão, do recolhimento interior. Diácono, e aí são três pilares, né? Oração, jejum... E a esmola com um tom maior para a caridade. Caridade. Perfeito. Essa é a dimensão do tempo da quaresma, porque o nome quaresma, que vem de 40, remete, como você bem lembrou, aos 40 dias em que Jesus foi levado à experiência no deserto, para um tempo de jejum e de oração, numa busca de intimidade maior para com Deus Pai. Mas também nós nos lembramos no Antigo Testamento, de que o número 40 marcou os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, os 40 anos que o próprio Moisés conduziu o povo de Israel na busca da libertação e aí chegar à Terra Prometida, e os 40 dias que Noé, na Arca, ficou sob chuva dia e noite, até que fosse encerrado o diluvo. É nessa perspectiva que em 40 dias nós nos dedicamos como um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, que decorre do mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e evidentemente, nessa época, nós não entoamos o hino de louvor, o hino de glória nas celebrações litúrgicas, nas celebrações eucarísticas, nem pronunciamos a palavra Aleluia, nos preparando e guardando para o tão esperado dia, o dia da ressurreição, o dia da Páscoa do Senhor, que combina com a Vigília Pascal. Aproveitando então, por que se usa cor roxa? A cor roxa significa penitência, então ela indica mesmo o tempo de penitência para os fiéis. Então, em todo o mundo é essa cor utilizada? Todos os ministros consagrados, bispos, padres e diáconos, devem utilizar o paramento com essa cor para simbolizar o tempo de penitência presente na liturgia da igreja. Aproveitando a oportunidade, deixar claro para quem está acompanhando, quem não é cristão e acompanha o Correio Debate, que o senhor é um diácono permanente e não um padre. Isso mesmo, o diácono permanente, ele tem a graça de receber o sacramento da ordem no terceiro grau, enquanto que o padre recebe o sacramento da ordem no segundo grau, e por sua vez o bispo, o mesmo sacramento sendo em primeiro grau. Cada um dos graus está destinado à sua missão ministerial. O padre, ele é sacerdote e como tal exerce o celibato, não pode se casar nem obter profissão. Ele é dedicado exclusivamente à comunidade paroquial. Enquanto que o diácono, em regra, tem que ser casado, no mínimo 10 anos de exercício matrimonial, sacramento do matrimônio, e tem que ter profissão definida para a sua sobrevivência. Durante esses 40 dias, durante a quaresma, o cristão acredita que é um tempo de conversão, isso porque lembra de todo o sofrimento de Jesus, que ele passou para que pudesse morrer na cruz por nós? Exatamente. Vamos meditando os passos de Jesus, a começar do tempo que ele preparou-se para a missão. Ele ficou retirado 40 dias, como disse, no deserto, em preparação para a missão pública que o aguardava. E daí em diante, nós nos preparamos para a missão que ele cumpriu, e cumpriu até a ressurreição, a Páscoa definitiva, da qual todos nós fazemos parte. A Páscoa do Senhor é também a nossa Páscoa. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar.